Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a Associação Portuguesa de Imprensa e a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, que já são, digamos, de alguma forma uns habituês aqui na nossa comissão e até nas audições com os diversos partidos políticos que estão aqui representados. É sempre um gosto ouvi-los e, acima de tudo, porque temos sempre esta coisa fantástica de poder contar com a vossa experiência, a vossa reflexão, baseada num conjunto muito sólido de entidades que vocês representam. Eu julgo que o Sr. Dr. João Palmeira acabou por dizer tudo praticamente na sua intervenção inicial, que seria este contexto. O que eu gostava de efetizar mesmo assim é a importância com que as duas associações se percecionam no momento presente, percebem que esta tendência da migração digital é uma tendência constante, que está em progresso e que faz com que os editores de jornais e revistas neste momento já estejam de alguma forma abarcados por isto quando falamos o que diz respeito à imprensa online, ainda que ela não esteja devidamente enquadrada e não seja enquadrada nesta diretiva. E, assim como, e nessa perspectiva, vocês fazem um alerta, isto vou tentar resumir, bastante interessante e importante, que reconhecendo esta operação digital por parte destes órgãos de comunicação, que estão inscritos, como acabou de dizer e bem na ERC, como ela vai continuar a crescer, também simultaneamente, há já da parte destes jornais e revistas online, uma intervenção direta no domínio comercial no que diz respeito ao comércio eletrónico, não é? Desde os pagamentos de conteúdos à peça, ou por assinatura, ou propriamente a informação comercial propriamente dita, não é? E nesta medida a percepção das duas associações, da importância de começarem a abrir caminho numa perspectiva como hoje de manhã, que falávamos aqui com o Sr. Presidente Tuica, que é, de alguma forma, uma legislação que procura ser um, estar a future proof, isto é, no sentido de, e já adaptando-se ao novo paradigma, neste caso convosco com os vossos associados, tentando fazer esta mediação de uma forma pedagógica, progressiva e relevante. E nós não podemos deixar, não só o Partido Socialista, de saudar esta visão da parte das duas associações e esta postura, como se colocam, não só para com a Assembleia da República, como para com o Poder Executivo e Legislativo, mas, acima de tudo, também para com os vossos associados, fazendo esta mediação importante. Também há outra coisa que você chama a atenção e que eu acho que é muito relevante, é que estes próprios editores de jornais e revistas terão tendência, progressivamente, para também criarem, eventualmente, plataformas de partida de vídeo. E esses também, então, aí mais uma razão para que a legislação se aplique, sendo importante também questionarmos o sentido e o conceito que está por trás destas plataformas de vídeo e, progressivamente, sermos capazes de também pensar uma questão mais global e articulada ao nível de tudo que é o audiovisual. A grande questão que vocês nos trazem é uma questão que, correntemente, aparece-se noutros comentários que fomos recebendo das outras entidades, que é a questão da regulação, ou que centrada quer na autorregulação, quer na porregulação. E vocês chamam a atenção para isso e eu gostava que se pudessem, que nos dissessem, quer em relação à diretiva, quer no artigo 12º, quer eventualmente até no 17º, se têm alguns contributos mais específicos que queiram inaugurar sobre isso, porque esta questão da regulação é uma questão que é importante, não é? A própria aplicabilidade e eficácia da lei com o enforcement, como é que ela é depois conseguida, é uma questão que nos preocupa. E, de acordo com a vossa experiência, gostávamos de ter aqui alguns contributos que pudessem vir posteriormente. Depois, sobre as situações que também já foram aqui elencadas acerca de alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de lucros baixos ou públicos baixos, nós, aí, acho que o interessante seria guiar-nos pelas guidelines que apareceram agora naquela comunicação da UE, porque alguns conceitos aparecem mais balizados e que seriam interessantes estar aqui importantes. Eu julgo que estou, a chegar ao fim do meu tempo, dizer que concordamos, e parece-nos importante, a chamada atenção sobre o eventual inconstitucionalidade no que diz respeito à arbitragem da parte da ERC. E gostava muito de lhes pedir uma coisa, porque os senhores têm imensa experiência sobre isso, se referiu há bocadinho às questões das fake news, às questões do terrorismo, da publicidade indesejável ou notícias indesejáveis para com o desenvolvimento de jovens. Se têm mais, têm muita experiência na matéria, se nos podem chegar, e a diretiva é muito incisiva sobre isso e têm inclusivamente artigos sobre isso. Era muito importante que nos fizessem chegar a alguns contributos neste sentido. Muito obrigada, Sra. Presidente. E aí